Pessoal, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Vamos falar de Rodrigo Maia. Hoje é 3 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Escute isso aqui. Maia vira deputado particular de um eterno adolescente. Tem um vídeo aqui, gente, eu não vou passar ele para vocês porque é um comentário, muito bom o comentário, senão vai ficar muito repetitivo aqui. Ele vai ler a matéria, ele lê essa matéria aqui no meio e faz o comentário desse, senão vai ficar muito repetitivo. É por isso que eu não vou trazer o comentário. Mas está dentro da matéria, você pode pegar na descrição e ver, tá bom? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária se você curte o nosso canal, gosta dos seus trabalhos, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá? Rodrigo Maia achou que a população não estava suficientemente descontente com sua atuação à frente da presidência da Câmara dos Deputados. Então, após pensar alguns dias sobre como fazer seu nome cair ainda mais no conceito do povo, ele teve a brilhante ideia. Bom, apesar que ele trouxe uma alegria ao povo brasileiro, né? Isso é um fato, a gente não pode, infelizmente... Gente, a gente tem que ser honesto, né? A gente tem que ser honesto, a gente tem que dar o braço a torcer quando as coisas andam como a gente quer, né? E o Felipe Rodrigo Maia fez algo esses dias agora que chegou a alegrar o povo brasileiro de fato, né? Quando ele disse que não vai mais se candidatar à eleição na casa. Todo mundo ficou feliz, mas aí ele voltou atrás e falou, rapaz, foi brincadeira, eu não vou me candidatar, mas eu vou aprontar antes disso aí. Vou chamar o Felipe Neto para me ajudar com um projeto de lei, gente. Cara, é... Não, cara. A que ponto nós estamos, gente? A que ponto? O cara vai chamar um moleque. 32 anos com a mentalidade de menino. Eu vou continuar aqui que é melhor. Essa é a única explicação para uma decisão tão miserável do deputado do DM, que fala em prudência e sofisticação enquanto engaveta a destinação do fundo eleitoral para o combate ao Covid-19. Vocês estão sabendo aí, né? Que houve um outro projeto aí para o dinheiro do Covid, o dinheiro do fundo eleitoral, né? E ajudar as pessoas carentes. Mas ele prefere chamar o Felipe... Felipe Maia, ó. Já ia falar Felipe Maia e Rodrigo Neto. Não, ele prefere chamar o Felipe Neto para debater uma PL que vai censurar o povo nas redes sociais do que colocar uma pauta importantíssima que pode ajudar milhões de brasileiros. Mas ele prefere engavetar essa daí. Maia foi até o Twitter e informaram ao imitador de foca profissional que por tudo que você, Neto, tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto do combate. Ha, 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 ha. As fake news. Sim, exatamente isso que você leu. Enquanto dezenas de projetos importantíssimos demoram anos ou nunca são votados, Rodrigo Maia quer acelerar um projeto que abre brechas perigosíssimas para que internautas sejam perseguidos e silenciados. Tudo para agradar um youtuber. Presta atenção, gente. Presta atenção. Você teve vários jornalistas aí que foram... Você viu o Alan dos Santos onde é que está? Teve que sair do país. O Oswaldo Eustáquio está aí. Foi preso. Você viu alguma ação dos deputados em prol desses caras? Não. Agora, um moleque que vai lá nas redes sociais, fica imitando foca. Pega um livro. Pega um livro. O livro parece mais um livro peopor, neonó, greagráfico, do que um livro para crianças. Um conteúdo nojento. O cara tem vídeos aí que não dá para passar em uma TV aberta. Tamanha o nível, abaixaria. Mas o senhor Maia quer acelerar um projeto para ajudar esse camarada. Para defender... Para defender... Sabe? Tipo assim, você e eu, nós queremos o projeto... O Brasil inteiro pede a prisão em segunda instância. Eles antecipam? Não. O Brasil inteiro quer ver o dinheiro do fundo eleitoral no combate ao Covid. Eles antecipam? Não. Agora, um YouTube que ofende a sociedade, ofende pais, famílias. Esse tem o braço estendido do senhor Rodrigo Maia. Deixa eu ver onde fica. Parei. Ele virou deputado particular do eterno adolescente. Felipe Neto pode ser vítima de ataques na internet, mas nem de longe é o único. Conservadores são censurados e ameaçados de morte diariamente. Influenciadores de direita têm suas contas bloqueadas pelo STF sem terem sido condenados por nenhum crime. Militantes de esquerda pregam abertamente agressões ao presidente e perfis no Twitter. O Twitter promovem ataques em massa contra páginas que não sejam de esquerda para cortar suas receitas. O próprio Felipe Neto divulgou e comemorou a ação do perfil a nome Sleep Giants, que chantageou empresas para que essas retirassem seus anúncios dos portais que ousassem dar notícias boas sobre o governo. Não sei se vocês acompanharam isso aí. Eu trouxe alguma coisa. Esse era um perfil anônimo que ninguém sabe quem criou e começou a criar um terror nas mídias digitais, né? E fez com que muito... Como o jornal Cidade Online aqui, por exemplo, perdeu patrocínios porque os caras saíram publicando mentiras sobre o jornal. Mas a gente não viu uma ação do senhor Maia em relação a isso. Onde estava Rodrigo Maia nesses casos? Ninguém sabe. O que sabemos é que o sofisticado presidente da Câmara dos Deputados quer acelerar a aprovação de um projeto de lei com potencial autoritário que deveria ser debatido à exaustão e depois enterrado não discutido às pressas e empurrado o goela abaixo da população como foi feito no Senado parafraseando o barão de Tararé de onde se menos se espera é que não sai nada que se presta mesmo. E aqui tem um canal aqui para quem quiser acompanhar. Deixa eu ver o nome aqui. Frederico Rodrigues. Frederico Rodrigues. Quem quiser entrar aí, gente. O título do vídeo dele é Filipe Neto e Rodrigo Maia decidindo o que você pode ver na internet. Os donos da verdade. Esse é o título. Vocês estão entendendo, gente, o que está acontecendo? Como é que anda o nosso Congresso, o nosso Judiciário? Você tem noção do que é um presidente da casa, da Câmara? Você vê, eu e você não somos chamados para ir lá debater esse negócio das fake news, mas o Felipe Neto é. Parece que virou assim, parece que é assim. Você quer, vamos lá. Como é que a gente faz para sacanear, como é que a gente, perdão, como é que a gente faz, para sacanear não precisa fazer nada. Ele já sacaneou a gente de natureza já, né? Isso aí não precisa. Agora, como é que nós vamos avaliar uma pessoa que é capaz de debater um assunto importante? Como é que eles avaliam? O cara prega alguma coisa contra a sociedade? Prega. O cara prega alguma coisa imoral? Prega. O cara bate de frente com os costumes da sociedade? Bate. O cara é um influenciador da esquerda digital? É. Então, tá bom. O cara é contra a lei e a ordem? Então tá beleza. É o tipo certo. Para debater assuntos aqui, para a gente afundar mais o Brasil. Você vê o nível, gente, que nós estamos chegando. Um ministro Barroso senta com esse moleque para fazer uma live. Você tem a OAB junto com o cara lá. E é bom lembrar, esse Felipe Neto, que se sente hoje atacado. Ai, meu Deus, coitadinho de mim. O povo não gosta de mim. É o mesmo Felipe Neto. Eu não gosto do Nando Moura, não. Não gosto. Não falo mal do canal dele aqui, mas também não aconselho ninguém a assistir. Mas quando o filho ou a filha do bebê do Nando Moura nasceu morto, né? O Felipe Neto foi nas redes sociais e, tipo, sem qualquer escrúpulos, sem qualquer noção, né? De sentimento, de amor ao próximo, fez lá o negócio lá do cadáver. É. Como é que se diz a palavra? Eputrefrato. Eputrefado. Né? Mais ou menos assim o título lá. Que ele colocou e falando do filho que nasceu morto, do Nando Moura. Eu pergunto pra você, uma pessoa, um cara, gente. Um cara que tem essa mentalidade de atacar o seu opositor ou quem critica ele dessa maneira, com tamanha covardia, com tamanha falta de sensibilidade, humanidade, humanismo. Apesar de eu não concordar com o Nando Moura, apesar de eu achar que o cara é um traíra e tudo mais. Mas, pô, meu, mas eu sou um ser humano. Eu jamais iria, sabe, zombar de uma perda dessa de alguém. De quem quer que seja. E o Felipe Neto fez isso. Mas, em nenhum momento, o cara, assim, não, você viu alguém dizer que o cara, não. Esse é o influenciador que vai debater fake news. Esse é o cara que o ministro Alexandre Luiz Roberto Barroso sentou junto com a OAB, não sei quem mais, a ABI, o Raioquil Parta, pra fazer uma live. A ABI tá defendendo ele, o Felipe Neto. A ABI defendeu o Nando Moura quando o Felipe Neto foi lá e fez essa palhaçada, essa... Não. ABI foi, por acaso, que a Associação Brasileira de Imprensa foi defender o Alan dos Santos? Não. Foi defender, por acaso, o Ostaque? Não. Defendeu o Ricardo Roveran das contas? Também não. Então, tá aí, gente. Clara, limpo e cristalino. A partidarização, a ideologia partidária dessas entidades, OAB, ABI e outras e outras aí, que falam em nome de democracia. É igual o Maduro e o... Como é o nome dele? É o Maduro... Me fugiu o nome lá do presidente da Nicarágua agora. Meu Deus. Bom, os dois fizeram agora esses dias atrás aí, comemorando os 30 anos do Foro de São Paulo, e os dois falaram em democracia, em liberdade, em povo. Agora, os dois estão oprimindo o povo. Os dois estão... Os dois caçam o... Falaram em liberdade de expressão. Os dois caçam a imprensa dentro dos próprios países. Os dois, eles falam em eleição. Inclusive, ele se gabou que vai ter eleição agora de novo. Lá na... O Maduro se gabando que vai ter eleição de novo agora. Né? Em dezembro, novembro, sei lá. Né? Os dois mandam prender e exilam opositores que concorram, que têm chance de ganhar as eleições deles. É a mesma coisa da gente estar vendo isso daí. Eles... As associações defendem uma coisa que eles não praticam. Que se fossem honestos, também estavam defendendo os outros jornalistas que foram caçados aí. O único problema é que eles são de direita. De direita. Esse é o problema. Por isso que não merecem a democracia, nem direito a nada. Né? Mas tá bom. Canal Brasil Notícias. A gente fica por aqui. Tá aí o senhor Rodrigo Maia. Ah. Tá.